Alô pessoal, olha aí uma dica legal, fazer uns caqueiros com pneu. Meu filho trocou o pneu do carro, aí eu já aproveitei e fiz aqui uns caqueiros. Aí talvez a dificuldade que você tem é arrumar alguma coisa para fazer o fundo do caqueiro. Aí quando a pessoa troca o pneu, ele já troca isso aqui também. Aí você já aproveita, né? Carlota chama isso daqui, se não for você me perdoe. Aí você já aproveita e usa isso daqui para fazer o fundo com a própria Carlota do pneu. É isso aí. Se inscreva no meu canal no YouTube, Edjalma Ferreira, certo? E vamos fazer umas plantinhas aí, porque a gente aproveita bem esses pneus velhos para não ficar por aí jogado.